É o momento que você pode parar, vir ouvir coisas novas e trocar experiências e ver o que está acontecendo, entendeu? A MM saindo de Belo Horizonte, vindo principalmente no interior, aproxima os municípios e fica mais fácil para nós esse contato. Então eu vejo na união dos prefeitos o crescimento da força para que possamos dialogar com a Sede Estadual, com a Sede Federal e ao mesmo tempo interagir com a comunidade, que ela também tem que ter realidade do momento que o país vive.